Eu faço parte dos doze filhos do João Batista, nós somos doze. O meu pai, ele nasceu em 29 de março de 1921 em Alagoas, rodou mundo, São Paulo, veio para o Rio de Janeiro, morou em Caxias, mas como perseguido político, ele foi morar em Cordovil. Aí de Cordovil, depois de 64, houve a enchente, sempre uma enchente nas nossas vidas na cidade dele. Então houve a enchente na cidade dele, no Rio de Janeiro, a grande enchente. Em 66. Em 66, 20 de janeiro de 66, mais precisamente, e a minha família, que tinha uma casa lá em Cordovil, um barraco maravilhoso, grande, espaçoso, a defesa civil obrigou que a nossa família saísse de lá, abandonasse a casa, porque tinha risco da casa cair. A minha mãe, que já tinha muitos filhos, uma recém-nascida de um mês e 20 dias, mais ou menos, a gente foi obrigada a sair lá de Cordovil, fomos morar provisoriamente no colégio, que nos abrigou depois da enchente, durante a enchente, e aí depois fomos para o Maracanã. Então, assim, eu falo para o Hélio que eu tenho o privilégio de ter morado no Maracanã. Nós, né? É, nós, é verdade. Então nós ficamos desabrigados lá no Maracanã, durante uns dias, e mais precisamente no dia, assim, se a gente fosse contar as histórias de crianças no Maracanã, né? Porque, assim, se os adultos achavam que era um inferno astral, nós crianças, eu na época tinha seis anos, eu achava que aquilo era o paraíso, né? O Maracanã está de um mês? É, naquela parte que circula, que tem os banheiros, que tem o restaurante, as famílias ficaram ali. E, assim, recebemos muitas doações, né? E, assim, como criança, eu brincava demais ali, me divertia muito, e eu nem me dava conta do desespero, que era a vida da minha mãe e do meu pai, né? O meu pai que não quis abandonar a casa, que tinha criação, não quis sair. E a minha mãe, que foi obrigada a ficar cheia de filhos morando no Maracanã. Bom, quando foi em... no dia 14 de janeiro de 66, não, fevereiro, 14 de fevereiro de 66, o primeiro ônibus de desabrigado do Maracanã veio para a Cidade de Deus, a minha família veio. Só foi no primeiro ônibus? No primeiro ônibus, né? Então, assim, para a minha mãe, que morava num barraco, embora fosse grande, fosse espaço nosso, morar numa casa de alvenaria era alegria, era alegria. Eu me lembro que a minha mãe se ajoelhou no chão e falou assim, graças a Deus eu tenho uma casa. Então... Sua mãe também é alagoana? Minha mãe é mineira. Aí começou a nossa trajetória na Cidade de Deus, né? O meu pai, ele sempre teve envolvimento com política, era sindicalista e por conta disso foi perseguido, teve que abandonar o emprego. Quando ele morava em Cordovil, ele era do Partido Comunista, já tinha as ligações partidárias dele, mas tudo na... Quando veio em 64, o meu pai teve que se esconder na cidade, em Cordovil ainda. Assim, o golpe... Cada dia amanhecia um amigo dele morto, né? E ele ficou meio que desesperado com aquilo e chegou até, assim, não gosto muito de falar disso, mas ele até chegou a tentar contra a vida dele, porque se ele fosse preso político, o Elton talvez não saiba dessa história, embora fosse muito amigo do meu pai. Se ele fosse preso político, ele ia ter que denunciar muitos amigos dele, que certamente morreriam. Mas, graças a Deus, não teve sucesso na tentativa de suicídio. E, em 66, ele veio com a gente para a Cidade de Deus. Mas sempre tudo muito no escondido, né? Não podia... Não era hoje como a gente pode fazer uma reunião. Então, qualquer aglomerado, mais que duas pessoas, já significava ato subversivo. Então, assim, mesmo depois do golpe, vocês acompanham a política, vocês sabem disso, muitas pessoas morreram depois do golpe, em 64, 65, 66, 70. Então, a gente, quando viemos da Cidade de Deus em 66, nós viemos pós-golpe militar. E, assim, era tudo muito difícil. Ninguém podia se juntar. Mas o meu pai, o meu pai sempre foi, assim, muito iluminado. E muito idealista. Muito sonhador. Meu pai me ensinou a sonhar. Meu pai ensinou os filhos deles a sonharem, né? Então, o meu pai fazia pessoas sonharem também. Ele contagiava com a vontade de mudar, com a vontade de fazer o mundo diferente, né? Então, assim, quando viemos para a Cidade de Deus, por exemplo, a minha profissão, né? Eu sou enfermeira. O meu pai me ensinou a dar injeção. Ele tinha trabalhado em farmácia e ele me ensinou, ensinou a minha mãe a dar injeção. A Cidade de Deus não tinha posto de saúde, não tinha hospital, não tinha escola, não tinha infraestrutura. Quando nós viemos para a Cidade de Deus, era assim, um conjunto habitacional que estava em construção. E aí, o Carlos Lacerda, que era o governo da época, ele falou assim, não, vamos, no Maracanã essas famílias não podem ficar. Então, trouxeram as famílias do Maracanã para esse conjunto habitacional. Não tinha água, não tinha esgoto. Não tinha posto de saúde, não tinha nada, né? Então, tinha um banheiro coletivo. Por exemplo, vocês não conhecem a Cidade de Deus, mas a Cidade de Deus era assim, eram praças, né? Ela inicialmente, uma quadra aqui, uma quadra aqui, uma quadra aqui, uma quadra aqui e a praça no centro. Como nessa época a Cidade de Deus não estava terminada ainda, tinha um galpão que servia de banheiro coletivo. Um lado era masculino e o outro lado era feminino. Ali a gente tomava banho, lavava roupa e apanhava água nas panelas para levar para dentro de casa. Quando nós chegamos, em 66, nós recebemos, a minha família recebeu dois bilis, um fogão e uma bilis, fogão, panelas, algumas coisas básicas assim. Porque tudo que nós ganhamos no Maracanã, que a gente ficava naquele luxo lá, que não pudemos trazer. Porque não tinha caminhão para trazer as coisas dos moradores. Então, nós tivemos que chegar aqui sem nada, só com a roupa, uma bolsa, com as roupas que trouxemos e a roupa do corpo. Aí eles deram cama, colchão e fogão, isso. Cama, colchão, fogão e algumas panelas. Aquilo ali era o que a gente começou, foi o que a gente começou a vida. Os meus irmãos que já trabalhavam, né, eles ficaram sem condição de trabalhar muito longe, porque a Cidade de Deus não tinha transporte, não tinha ônibus ainda. Então, a gente não tinha como se locomover. Quem veio, ficava ali, não é? Bom, assim, o que eu acho mais interessante falar, é assim, são muitas histórias da minha família, são muitas, muitos momentos interessantes que a gente viveu juntos, mas assim, é focar assim, no quanto que o meu pai era idealista, o quanto que ele gostava de ensinar a gente a sonhar. Ele, embora a ditadura fosse assim, perseguisse severamente toda a organização comunitária, ele chegou na Cidade de Deus, falante, comunicativo, foi logo fazendo intimidade com o administrador, que deu a ele a possibilidade de ele participar da distribuição dos donativos, né, que vinham de famílias de fora. O administrador de quê? da mudança, do processo de mudança e processo de entrada na Cidade de Deus, esqueço o nome. Então, meu pai já foi se organizando com algumas pessoas, ficando conhecido. Aí, o meu pai, logo depois, as pessoas já organizadas na Cidade de Deus, ele, junto com os amigos que ele conseguiu já organizar, ele conseguiu montar a associação com a minha mãe, a associação das donas de casa. Por quê? Porque ele fazia cura, ele dava injeção, aplicava injeção. Crianças vieram do Maracanã, por exemplo, com pneumonia, tinha que tomar injeção. Quem dava? Aí, o meu pai ia se tomando conhecimento lá no profissão dele. Então, o meu pai era pedreiro de profissão, mas ele trabalhou em farmácia. E, naquela época, as pessoas não tinham essa formalidade, né? Quem trabalhou na farmácia era o aplicador de injeção. Então, o meu pai aprendeu com o dono da farmácia, ensinou a minha mãe, e eles dois, era curativo, era aplicação de injeção. Todo mundo chamava o meu pai, meu pai pegou referência para isso. E eu, porque tá bela, não é? Era ajudante deles. Então, o meu pai ia para todos os locais distantes, porque chama o seu João que ele aplica injeção, chama a dona Elza, então aplica injeção. E aí, com esse conhecimento na comunidade, ele formou a Associação das Donas de Casa, porque ele falou, não, a gente precisa ter uma organização aqui. As mulheres precisam ensinar umas para as outras, e dar experiência uma para a outra, para ver como a gente vai viver. Eles formaram a Associação, e, a seguir, eles formaram o curso de alfabetização. na casa de um outro amigo dele, que ele conheceu, o seu João também. Então, era o antigo Mobral, e eles davam aula para ensinar crianças e adultos a leitura. Foi se deslobrando, a organização foi crescendo, ele cada vez mais referência, tanto das autoridades da época que vinham, todo mundo falava, não, fala com o seu João, o seu João que conhece todo mundo. Aí, ele acabou depois montando, no final já de 66, o Conselho de Moradores da Cidade de Deus. vieram outras instituições também, que ele participou de jogo de futebol, que era o Esporte Clube da Cidade de Deus. A coisa foi se desdobrando, instituições e instituições, até que deu lugar mais forte, que a gente chama de conselho. A gente chamou de Conselho de Moradores, foi registrado. O meu pai, o Padre Júlio, foi presidente, até tem uma ligação com o Padre Júlio, ele foi o primeiro presidente. Como tinha perseguição política, eles achavam por bem colocar um padre. Então, o Padre Júlio se prontificou, o Padre Júlio que era uma pessoa também de grupo social, que tinha esse histórico na vida dele, quando veio da Holanda para o Brasil. Então, eles formaram esse tal Conselho de Moradores da Cidade de Deus, que eu até fiz parte também, fui secretária do Conselho mais tarde. Mas, os mais velhos da época, o seu Benedito, que foi a pessoa que o Elton conviveu e conheceu bem, junto com o Padre Júlio, o meu pai, essa instituição foi crescendo. Até que as autoridades reconheceram a necessidade de uma escola de formação profissional. E aí, o meu pai também, como ele era pedreiro, pintava também, convidou outras pessoas e ensinava os jovens, reunia os jovens para ensinar os jovens uma profissão. E cada vez ficou mais conhecido na cidade de Deus. Foi virando referência, tanto para nós, da família, como para a comunidade, quanto para as autoridades também. Então, o primeiro bloco de carnaval na Cidade de Deus foi puxado com um adulto filho e com o meu pai. Porque, assim, era perseguição política, era sofrimento por situação econômica precária, mas, assim, a verdade é que meu pai tinha muita alegria, né, ué? Meu pai, ele era compositor também de música, então ele fazia música, cantava, reunia os jovens para cantar e também puxou o primeiro bloco da Cidade de Deus junto com um adulto filho. Faziam as festas. A coisa foi se desdobrando, foi se desdobrando e cada vez, né, as necessidades da Cidade de Deus cada vez mais apontadas, né? Falta de esgoto, falta de médico, falta de escola, até que veio a primeira linha de ônibus da Cidade de Deus e sempre, assim, o meu pai tendo uma participação junto com um grupo de amigos e junto com o conselho de moradores da Cidade de Deus que virou também a instituição de referência na Cidade de Deus. Jair, em que momento que ele é inspetor de alunos do Maracá? Ah, isso daí já foi bem mais tarde, né? Porque antes dele virar inspetor de alunos, ele virou, ele era a pessoa na nossa praça, que é a praça da, chamada Praça da Páscoa. No mapa da Cidade de Deus é conhecida como Praça da Páscoa. Mas, popularmente, é conhecida como 22, né? Talvez Paulinho, a 22, né? A Praça 22. Ele virou a pessoa responsável pelos banheiros, o administrador, ele nomeou em cada praça da Cidade de Deus uma pessoa para coordenar os banheiros. E aí a SEAB era que pagava as pessoas e ele recebia uma ajuda. Depois, muito mais tarde, as pessoas viraram funcionários. Mas o meu pai deu a vaga para outra pessoa porque ele achou que precisava mais que ele. Então, por isso que ele vem virar, bem mais tarde, espetor de escola. Enfim, não é? Quando... Tem uma passagem interessante que eu acho que tem uma ligação com outras coisas do meu pai. É assim, ele faz samba de carnaval, ele faz música de... musiquinha para criança. E assim, todas as músicas que meu pai fazia, a minha família quando se reúne comenta bem isso, né? Que ela tinha, assim, uma coisa do ideal dele, mas uma coisa para ficar na clandestinidade. E tem uma música, assim, que é muito marcante na minha família que fala assim, a barata sabia que o doce era meu. Não sei por que a barata comeu. A barata comeu, o meu comeu, o doce de coco que a vovó me deu. Então, assim, a barata sabia que o doce era meu. Não sei por que a barata comeu. E assim, mais tarde, ele vem explicar para a gente que, assim, a ditadura levou o doce de coco que era nosso. Mas não podia falar isso. Então, assim, como Bethany, e Caetano compunha daquela forma artística dele, o meu pai compunha do jeito popular dele. Músicas que ficaram, assim, na história da nossa família e na história ali da vizinhança que a gente cantava com muita alegria. Então, assim... Você tem algum samba do seu pai? Você não sabia cantar um, assim? Não, eu sou... É só essa popularzinha que eu sei. A barata sabia que eu adoro, sabe? Mas tem algum lugar que a gente te encontra essas músicas? As minhas irmãs têm guardado os registros. A gente tem uma coisa de registro lá do meu pai que tem essas coisas, né? Do bloco de carnaval que ele... Qual é o bloco dele? O chorão da barra limpa. O chorão da barra limpa. Que ainda existe? É assim... É... Chegou o chorão da barra limpa ou quem samba fica ou quem samba fica chegou o chorão da barra limpa era um... Assim, o primeiro bloco da Cidade de Deus saiu com essa música e ele participou assim, da composição. Ele não existia com a cidade? Não, ele não existia. O bloco não conhecia. O chorão da barra limpa. É porque... O chorão da barra limpa é assim... Ele saia com dois instrumentos e meu pai cantando, não é? Mais tarde, o Adalton Filho colocou a instalação de som. Cantava também lá. Mas aí, o carnaval da Cidade de Deus foi aprimorado com depois o Luar de Prata, o Garimpeiro da Cidade de Deus. O Vavá, que ali deve estar falando disso, não é? Que foi já junto com o meu irmão. Então, o... os coroas, né? Os mar... A juventude já se organizou mais na Cidade de Deus e aí formaram os blocos. Mas assim, eu gosto de falar dessa parte porque é uma parte muito alegre do meu pai. E assim, embora tenha passado por uma ditadura muito ferrenha, muito miserável, que... é... definiu uma história para a nossa vida e morar na Cidade de Deus, porque ele teve que abandonar o emprego dele, fugir. assim, ele mantinha a alegria dele e por conta disso... Fala, Júlio. Para falar. Não, estou ouvindo. E por conta disso, ele era uma pessoa muito comunicativa. Assim... Tem uma história contra o topai muito parecida também com uma iniciativa do padre Júlio Grota. O padre que chegou a ser presidente do município, uma estratégia do topai para desviar lá um pouquinho a tensão da ditadura. É, eu tinha falado. E o Júlio, é, o Júlio tem essa... O padre Júlio Grota tinha essa característica também, pois me contam que o topai tinha, assim como o padre Júlio, a iniciativa de arranjar um caminhão, em algum lugar tinha arranjado um caminhão, ia para a Céasa, conseguia pegar alimentos para distribuir para as pessoas, carentes. Tanto o João Batista como o padre dele faziam isso. tinha uma empresa também que doava, não é? É, e o meu pai era o responsável pela distribuição do peixe na cidade de Rio. Durante muito, muito tempo, a empresa, eu não me lembro muito o nome da empresa, mas era assim, era um alimento que era muito nobre na época, né? E, o meu pai recebia lá do empresário e ele distribuía na cidade de Rio. Assim, muitas iniciativas interessantes para a época, não é? Assim, em 66, 67, 68, em que a ditadura perseguia muito. Ele ainda conseguia fazer, ele trouxe a prevenção de câncer, né? Eu sou enfermeira hoje, eu fico assim, caramba! Fazer prevenção de colo, de prevenção de câncer de colo, de útero e de mama em 70. Ele trouxe as pioneiras sociais para a cidade de Deus. Trouxe o quê? As pioneiras sociais. Fez o contato com a empresa e é uma instituição que ela, na década de 70, é a maior instituição que fazia prevenção de câncer de colo, de útero e de mama. E ele... Tinha um ônibus, né? Tinha um ônibus que fazia o exame antes do posto de saúde, não é? Antes do Cardoso Fontes funcionar como como hospital geral. O Cardoso Fontes fica onde? Na Menezes Cortos. Na Grajaúja Carapaguá. Na subida da serra. Subida da serra de Grajaúja Carapaguá. É, subida da serra de Grajaúja Carapaguá. Então, assim, o posto de saúde da cidade de Deus também foi uma iniciativa do conselho de moradores que fez a coleta de assinaturas, não é? Tem umas coisas interessantes assim do meu pai é que, assim, o meu pai era ativista, né? A minha mãe era também, mas, assim, o meu pai fazia as loucuras de pegar os lençóis de dentro de casa e mandar pintar faixa e ele mesmo pintava as faixas, até com alguns erros, mas ele pintava as faixas e colocava para mobilizar e para mobilizar para a coleta de assinatura para o posto de saúde, não é assim, que na verdade o que a comunidade pediu foi um hospital, mas que o secretário de saúde na época ele deu aquele posto de saúde que a gente tem lá, graças a Deus, até hoje, né? Não sei exatamente a... Aquele posto que é ao lado do... Hamilton Lange, é. Não, não, não. Centro Municipal... Não, não. O que você está falando é o Hamilton Lange, a comunidade de saúde... É Centro Municipal de Saúde, Hamilton Lange. Isso, só que antes era classificado pelo SUS como ser comunidade de atendimento médico primário. Isso. é quase ao lado do quadro de samba, tem a quadro de samba, de acaso. É quadro de samba, e prejuízo de fiscal palco. É a Universidade Unida, tem a equilíbrio americana, mas o seguinte, acho que, vamos dizer, hoje é, depois, a verneta, se descreve o estado... Antes disso, era lá na Leão 13, ali onde é hoje o CRJ, ali que funcionava por... Não era exatamente o posto de saúde. Não, não era o posto, era uma unidade de atendimento primário. Uma unidade, é, de atendimento primário. Tinha pediatra, tinha dinâmica, no barroquista... Na causa dele, cada paroquial, ele contou também o atendimento médico com as irmãs, com as freitas, que tinham lá, que estavam mesmo de futebol terapia. O seu pai chegou a ser preso? Não. Chegou a ser preso. Vários amigos dele foram presos. A gente levava a doação de compra para a esposa de amigos que foram presos, mas ele não foi preso, não. O seu pai viveu até o quê? Meu pai viveu até 84. Novembro de 84. Em que momento que surge a... que se desperta, que se determina o que pode ser isso, mas que se sinaliza a importância de colocar o nome dele no século? É assim, meu pai sempre teve o hábito de homenagear pessoas que ele amava muito. Então, o meu irmão mais velho se chama Polone, em homenagem a Polone de Carvalho. a Joana. O cara que foi um branco economista. Acho que era pernambucano, inclusive. Aí a Joana, que foi em homenagem à avó dele. Aí veio o Luiz, que é em homenagem ao Luiz Carlos Prestes. E assim por diante. A Zélia, ele me contava que era uma sindicalista lá de Caxias. Meu nome é de homenagem. Então, o meu pai, ele pediu o nome para a praça da Cidade de Deus principal. Aquela praça se chamava Praça Roberto Valeriano Pequeno dos Santos. E na placa tinha Roberto Valeriano Pequeno. É o nome do meu cunhado. Ele pediu para dar em homenagem. O meu cunhado era uma pessoa muito querida dele. E ele, quando o meu cunhado morreu, ele quis que desse em homenagem a ele. Eu não sabia disso. Mudou agora. É, o meu cunhado pequeno era seu tio. Meu cunhado. Ah, era seu cunhado? O seu tio? Não. Não. O meu cunhado dela. O meu cunhado dela. E foi o meu pai que tinha pedido, então. Quando o meu pai morreu, aí o pessoal na época falou assim, poxa, a gente podia homenagear o seu João com alguma coisa, né? Eu homenageei meu filho, ele se chama João, mas o pessoal achou pouco. Aí, meu filho nasceu meses depois de meu pai ter morrido. Ainda fui visitar a grávida o meu pai no hospital. Aí, o Edson Santos teve informação dessa vontade nossa, que o meu pai fosse homenageado pelos amigos, aí levou como projeto de lei a praça o CIEP João Batista. Naquela época estava sendo muitos CIEPs inaugurados, foi inaugurado o CIEP João Batista para a alegria da nossa família, né? Para alguns amigos dele. Não sei exatamente o ano, não. Posso estudar esse dado depois, mas... Eu não sei exatamente o que ano, não. Mas parece que foi exatamente o final de 84 e 85. O governo pisola. O governo pisola. É, exatamente. A gente tem porque os CIEPs foram construídos só com números primeiro. Depois é que eles foram colocados os nomes. Então, assim, eu acho que... Você estudou no CIEP o seu batista? É, é, uma das minhas grandes frustrações. Eu sou filiado até hoje ao PDT, sou um grande admirador de Leonel de Moura Brizola, mas não estudo em CIEP. Eu já, eu já, já fazia, eu já, quando, quando o o PDT foi fundado, aquela coisa toda e tal, eu já fazia parte do ativismo na escola, fazia parte do governo, aquele negócio todo e tal. Você tem alguma lembrança de ser batista? Tenho, tenho, tenho várias. Eu tive, eu tive, eu tive, eu tive algumas vezes, porque é o seguinte, eu sempre, sempre também, é uma das pessoas que me inspiraram. Eu gosto muito, eu fico até meio emocionado de falar isso, porque tanto o João Batista, algumas pessoas do mundo político, que eu conheci com o Darcy Ribeiro, tive honra, graça de conhecê-lo, algumas pessoas, assim, eles me inspiraram, né, de alguma certa maneira, dentro do socialismo, porque eu nasci um cara socialista, foi, é, é minha família totalmente de direito, mas eu nasci, não sei como é que é isso, eu nasci socialista, uma coisa meio de maluca, mas, é, o São João Batista, eu me lembro uma vez, ele contava muitas histórias dele, né, quando, na época que ele veio, que, é, era uma pessoa que, eu adorava falar, e eu sempre fui um garoto, que adorava ouvir, já era, já uma, pedi a relação de ser roteirista, diretor, o cara tem que ouvir muito, como ouvir muitas histórias, adquirir aquilo, e tal, e ele contava muitas histórias, na época que ele morava na, na, em Pilares, na Pilares, na, no, Cordovil, Cordovil, ele veio, ele sai, ele sai de lá, de Cordovil, pra cidade, pra, quer dizer, pra cidade de Brindade, para Maracanã, que é o negócio que depois vem, e, e, ele tinha uma, 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 uma forma, um método, de, de conversar com as pessoas, muito, muito feliz, muito alegre, Ele estava contando uma tragédia e você ficava interessado naquela tragédia porque era um modo muito interessante que você vê que ele não estava contando aquilo com piedade, com pena, não, com fato. Foi com ele que eu aprendi a questão dos fatos políticos. Você vai contar uma história, vai contar um fato, você não tem que contar como fato, não tem que contar como uma tragédia, não, tem que contar como fato, ao contrário de misura. Você lembra de uma história que ele contava? Oi? Você lembra de uma história que ele contou? Eu me lembro dessa, que ele contava que quando ele era perseguido, ele veio, já estava perseguido naquela época, já era perseguido. Ele falou que ele tinha vontade, ele tinha vontade não, desculpe, ele falou que ele se viu numa situação, que é o que ela contou agora, ele se viu numa situação de poder ser preso, político, porque a gente conversava muito sobre a ditadura, era a voga da época, né, isso é 1980, eu tinha 12 anos. E aí ele falava pra mim, olha, na época que eu fui perseguido, eu tinha essas visões de que se eu fosse pego, se eu fosse realmente preso, eu teria que dar cabo na minha própria vida, porque eu não ia entregar ninguém, ele falava isso com todas as letras, eu nunca ia entregar ninguém, eu era fiel ao meu partido, fiel às minhas ações, fiel às minhas ideologias. E foi com ele que eu aprendi isso, sabe, é muito legal, tá falando isso, porque é verdade, eu tive um partido, eu me filiei a um partido. Uma caixa pro meu filho, eu pago pro senhor, pro senhor fazer, ele falou assim, não, o seu filho eu faço de graça, aí ele fez a caixa de engraxate e deu pra ela levar pro garoto. E aí ele, peraí, eu faço confusão, se é pequeno ou se é mané galinha, não sei do que. Mas é pequeno, o mal, o mané galinha era o bom. Não, mas é malu, da caixa de sapato, aí eu não sei bem qual dos dois meninos, aí a mãe fica muito feliz. E o Paulo, quando ele faz uma alusão ao livro, ao meu pai, ele conta exatamente essa passagem, e eu estava nessa passagem. E eu, quando eu li no livro, porque assim, o Paulo falou pra mim assim, Zélia, eu tinha que colocar o seu pai no livro. Aí eu falei assim, poxa, Paulo, que legal, bom, tal. Aí, quando eu li o livro, quando eu li essa passagem, eu falei assim, caramba, que fantástico. Porque o Paulo tem aquela forma de escrever dele, né, que ele faz a gente ver a cena. E eu estava vendo a cena no dia, exatamente como aconteceu, é fantástico. Então, assim, esse jeito e essa vontade de contagiar a juventude, pra juventude se mobilizar, pra fazer mais por si e pela comunidade, isso era o meu pai, sabe? Não se lembra se, ou se sabe se foi da cabeça dele, do pensamento dele, da elaboração do estatuto, que constitui o comocídio? Porque há uma característica daquele estatuto que eu tenho até hoje, que é muito parecida com uma forma de organização de clube, da segurança em clube. Porque o Conselho de Moradores é o processo de construção de organização na comunidade, onde você teria que ter um representante, ou dois, em cada uma das ruas ou vilas da cidade de Deus. A gente tinha que ter eleição na praça. A gente ia junto pra... o João ia junto com a gente, pra fazer ele promover eleições dentro das praças, na cidade de Deus inteira, das quadras, porque quando você monta um projeto de engenharia, de construção de um institucional, os engenheiros colocam primeiro o nome das ruas, das casas, quadras e número de cada casa. Então, a quadra 28, casa 96, a primeira casa que eu fui morar. Quadra 28, casa 96. É como você localiza o cemitério. Então é assim que os engenheiros fazem. E cada quadra tinha que ter um representante, ou dois, eleito pelo local. Por isso formou o Comocídio, o Conselho de Moradores. Eu tenho a impressão que o João teve um papel preponderante na formulação. Não foi assim dele, não vim dele. Isso foi a construção coletiva da época, junto com o Benedito, já com o Almir, já com a Cleonice. Porque assim, o estatuto, ele foi mudado, né? Ele foi mudado. A gente tentou mudar pra... A gente não tinha um quadro de sócios. Uma coisa que eu contava muito no Comocídio é que não tinha alguma fonte de renda fixa. Aí, entendeu-se, a galera, no momento, a gente tem que ter um quadro social para ter contribuições sistemáticas, periódicas. Aí a gente fez uma conversa. Eu e Adolfo, ativamente, com esse processo, elaborar o estatuto de modo que eu conheço a alteração do quadro de sócios, que atendam no estímulo. E aí a gente chegou a efetivar. Tem anotações, então, chegamos a registrar. O registro do estado do meu cartório está no original. A gente não modificou. Tinha um presidente, vice-presidente, diretor tesoureiro, um em dois, secretário-geral, primeiro secretário. O João, ele era o vice-presidente na época que comecei a entrar com movimentos de cultura. E havia o presidente, que era o João de Pinho. Sabe o João de Pinho, ele saía pra noite, no sábado, pra cantar nas xerestas. E o João é que assumia a presidência das reuniões. E o João de Pinho é um cara que fazia, perturbava a gente lá com relação ao trabalho de cultura. Eu comecei com teatro, depois o movimento literário. E o João era uma pessoa muito ponderador. O João de Pinho era chato. O João Batista era um cara que acolhia. E pede pro Paulo Caramense pra fazer o trabalho de mediação entre a galera jovem. E aí essa galera jovem que fazia a revista Nóis, fez o Grupo Cultural Projeto, depois fez o Jornal Amanhã. Uma galera que uma zélia participou também, né, junto dessa turma. Era mediada pelo Paulo Caramense, que também era um cara de militância. Ele vinha do PCdoB, eu acho que o pai era do Partidão, o Partidão era chamado Partido Comunista Brasileiro. Mas aí vinham outras organizações, tinha o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, tinha o MR8, tinha o PCdoB, eram os mais, assim, proeminentes. Mas, ainda assim, na claritividade, conseguia ter visibilidade nas comunidades. E o Aldo Câmara, ele costuma dizer, você vai, se a igreja não sobe, os comunistas dessa. Então havia um movimento muito interessante da igreja junto com os comunistas, os militantes, também do movimento estudantil, da UNE, especialmente, que participavam ativamente dos partidos de esquerda. E que havia uma palavra, que até uma companheira nossa, que eu não posso falar, não estou autorizado, mas diz, havia naquela época, nos anos 70, uma orientação do partido que chamava de proletarização da militância. Todos os militantes, que mesmo que morassem na Zona Sul, Nebulon, Copacabana, Ipanema, tinham que morar na favela, morar nos bairros populares, os bairros operados. Para viver a história do proletariado. E dizer assim, não é associação de bairro que faz revolução nem sindicato. É partido político. E para formar liderança, tem que ir na base, tem que ir na comunidade. Mas primeiro, para antes começar a formar liderança, formação de quadros, que eles chamavam, tinha o trabalho de ajudar. Então, as grandes siglas, né, que brigavam muito entre si, uma heralinha maoística, outra heralinha do... 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 da... da Ilha, da... da... A Ilha está aqui do lado, sencinho. A bandeira é... Cuba? Cuba, né. Tinha uma orientação mais ligada a Cuba, outra orientação mais ligada mais à instituição soviética. Então, a partir de que brigavam entre si, saiam no pau. tinha até um saia, um tiro também, mas eles se juntaram na Cidade de Deus, fizeram um acordo de cavaleiros, primeiro tinha que cuidar da população, a população estava com fome, passando necessidade, não tinha saúde, estava doente, estava morrendo, e havia esse acordo. O João foi um cara muito articulador dessas lideranças que atuavam na Cidade de Deus, que tinham ideias completamente diferentes entre si, um brigava para ter com a existência pacífica com o Estado, fazer eleição, e o outro queria partir para o tiro, para a luta armada, e o João era um cara muito articulador, e conseguia fazer essa força, esse movimento para unir. O senhor Eubatista tinha um poder de articulação. Muito grande. Pois é, e não era só uma questão da articulação, porque aí a gente fala articulação no sentido político da coisa, mas ele tinha a questão de carismática, de trazer para ele até as pessoas que não tinham a ideologia que ele tinha. Era muito fantástico isso, eu via isso com uma coisa, eu ficava bismado. Eu era um cara de um metro e oitenta, não era. Você tinha de chapéu, não faz isso? Isso. Sempre de chapéu, quando eu ouvi você de chapéu, não faz isso. Eu conheço tudo de chapéu, não faz isso. Mas ele andava... Sempre com um palitozinho também. Adorava um palitozinho também. Adorava um palitozinho também. Uma figura formal. Mas tinha uma amiga minha que falava assim, e seu pai tem um jeito esguio, um jeito assim, mobre. Forte, né? Sua mãe? Você tinha que ser muito bom, mas o senhor era o seu vô da dona? Dona Ela. Porque o meu pai fazia... Meu pai era conhecido mais externamente. Na praça onde nós morávamos, a referência era a Dona Ela. A minha mãe era assim, uma pessoa que... Ela era muito bem alfabetizada, né? O que não era comum na grande maioria das mulheres ali do entorno. Então a minha mãe que ajudava ali as cartas que chegava dos parentes. A minha mãe ajudava a escrever as cartas. A minha mãe ia pro comércio com elas, porque ajudava a abrir crediário pra comprar as coisas. Então a minha mãe ficou muito conhecida. Ajudava a abrir crediário por como? Porque ela emprestava o nome? Ela emprestava o nome. Ela tinha crédito, ela tinha renda, então ela facilitava as empregadas domésticas que não eram reconhecidas. Então ela facilitava essas coisas. Minha mãe foi merendeira depois da escola Alberto Imangel. Já mais tarde, foi merendeira da escola Alberto Imangel. A minha mãe seguindo a Pedra da Bumbi, a gente lá reuniu um pouco depois. Depois foi merendeira lá do CIEP do AP. Ela não brigava com o seu pai por causa desse romantismo dele? Brigava. Se eu rasgo lençol dentro de casa pra fazer faixa, eu volto... A minha mãe brigava, a minha mãe xingava todos os palavrões que tu possa ouvir, mas o meu pai tinha aquele jeito dele, chegava, abraçava, brincava e acabava levando ela pras reuniões com ele, porque nas posses, não é Wellington? A minha mãe estava sempre lá na posse. Então era assim... A grande companheira do... Viveram uma... Uma eternidade, gente. 86 anos. Já? Lúcida? Lúcida. Lúcida? Maravilhosa. Alegre. Se chamasse ela pra vir aqui hoje, ela viria. É verdade. Não gostava muito. Mas aí você foi... Onde é que a sua mãe aprendeu a ler, a escrever, a ensinar com as pessoas? Como é que ela sabia das cartas? Então... A minha mãe... A senhora viu aquele filme? Central Brasil. Adoro. Ela viu? Viu. Viu. Ela viu, sim. Mas ela era curva? Ela era curva? Não, não. Não era com aquela intensidade. Bem menos. Não era... Escrevia, mas... A minha mãe, como ela foi a presidente da Associação das Donas de Casa, então ela tinha esses hilos pelo... Já é uma coisa da minha mãe mesmo, né? Já é uma coisa que ela construiu junto com o meu pai. Ela cuida da praça até hoje. Minha mãe tá na cadeira de rodas, é... Diabetes. Acabou amputando a perna, mas ela botou a prótese e lá ela vai pra praça, ó. Não quebra árvore, não! Então ela ainda é essa pessoa cuidadora do lugar que mora, né? Então, muitas relações de vizinhança. Já fez parto de criança lá da vizinhança, então... Aplicava as injeções, é só isso. Fica na memória da vizinhança. Dona Elza que salvou meu filho quando ele teve pneumonia, então... É uma pessoa que criou muitas raízes ali na comunidade junto com meu pai. Sempre com esse espírito, né? De ajudar a comunidade, né? De ajudar, de festejar, de... Estimular a juventude a estudar, né? Com a escola... A escola de aprendiz de menores na minha casa durou muitos anos. A escola de aprendiz... Foi um projeto feito pelo... O governo do estado, na época, de profissionalizar jovens. Depois virou a FEEM. Com o galpão lá... Né, Wellington? Depois virou a FEEM, né? Ele nunca vem quando ele trabalhava. Não podia assistir filme. Mas você foi... Era um dia do cinema ali, viu? Mas depois virou a FEEM. Junco Sartain me deu a furada e foi a estudar. Então, é... Ele ensinava a profissão pros meninos, porque não tinha escola de formação profissional. E ele ensinava pintura de parede, aí colocou outros atores junto com ele. Ele trazia pessoas pra ensinar ou ele próprio ensinava? Ele ensinava de pedrilo. Como se misturava a massa, como se preparava, como se sentava. E como... É... Fazer parede com tijolo. Ele ensinava isso. Não é? O que ele sabia muito bem. O que ele não sabia, ele pedia a alguém. Agora, assim, a quantidade de ferramentas que o meu pai recebeu na época, era assim... É de ocupar a casa toda. Então, assim... Além da família, assim, numerosa, a gente ainda tinha que abrigar a escola que o estado criou, deixou na responsabilidade dele, mas tirou o espaço físico. Que era uma loja... Se você... Você conhece a Cidade de Deus. Então, você percebe que tem algumas lojas. Em cada final de grande rua, tem lojas. E aí, o comércio é que ficou com as lojas. Sendo que essas lojas, inicialmente, eram a administração da Cidade de Deus. E era a escola de jovens. Como eles tiraram, meu pai teve que levar tudo pra casa. Aí, ele fazia no quintal. Ele ensinou lá, sapateiro. Que ele também sabia consertar sapatos. Abriu a oficina pra ele depois. Ele ficou alérgico a cimento. Aí, teve que partir pra outra profissão. Aí, ficou alérgico a cola de sapato também. Quer dizer... Acabou indo trabalhar como inspetor de escola depois. Tudo na consideração. Porque com baixo nível de escolaridade. Mas... Pessoa de confiança da diretora da escola José de Alencar da Cidade de Deus. Ele acabou ficando trabalhando lá muitos anos. E se aposentou... É... Como... Nessa atividade lá na Cidade de Deus. Mas que você tinha perguntado como que ele adiantou? Sobre... Sobre a escola de formação, né? É. Então, ele ficou dando aula pros menores com essas ferramentas. Que aí foi acabando, acabando, acabando. Na verdade, ele dava pra grupo de menores que já arranjava trabalho. Não tinha... E a coisa foi... Se diluindo. Quando foi mais tarde, ele ainda teve que pagar tudo ao governo do estado na época. Ele teve que pagar. Ele teve que pagar. Ele fez questão de pagar. Porque ele falou... A minha mãe... Você falou que a minha mãe brigava com ele. Minha mãe brigava por causa disso. Mas você não teve como tomar conta das coisas. Eles foram os responsáveis porque te tiraram do local. Ele falou... Não, mas eu dei pras pessoas, então eu vou pagar. Ele pagou tudo até o último centavo. Porque, é assim... Essa característica e essa herança a gente tem do meu pai. Da honestidade. Do compromisso. Não é? Do enganjamento em questões populares na Cidade de Deus. A minha família toda... Quase toda é comprometida. Mas você sabe que tem uma coisa muito interessante que eu... Que eu levei, né? Não falei isso, mas levei dele. Levei do seu João Batista. Que com ele eu aprendi que você não precisa ser o político para fazer política. Efetivamente o político. Ou seja, ser vereador, ser deputado. Não. Você pode fazer política porque todos nós somos um ser político, né? Como ser social, somos um ser político. E você pode simplesmente fazer política sem precisar ser um político. Várias e várias vezes já me convidaram pra ser agora, há pouco tempo, esse ano, por exemplo. Como eu ainda estou morando lá em Mesquita e me convidaram pra ser candidato a vereador. Eu falei, rapaz, não acho que isso não. Eu faço minha política aqui, olha só. Eu faço um filme? Isso aqui é política. Meu pai nunca foi candidato a nada. Embora ele fosse amado várias vezes, ele... Não, não quero isso não. Eu quero é que vocês melhorem a Cidade de Deus. Eu quero é que vocês acabem com as triagens, né? Aquela... Aquela área da Cidade de Deus conhecida como triagem... Aquilo ali foram... Você morou na terra? Não. Eu assim... Você como é que é? A primeira casa da cidade... A primeira... Parte pronta da Cidade de Deus, a minha família, como eu te disse, veio a primeira do Maracanã pra cá. Então nós pegamos uma casa de alvenaria, bem organizada, não é? Agora aquela... Quando... Seis grandes... Setenta... Comunidades diferentes ocuparam a Cidade de Deus. Sendo que seis favelas, né? Cantagalo, Praia do Pinto, Ilha das Dragas... Seis maiores foram pra Cidade de Deus também. E quando chegaram na Cidade de Deus algumas, não tinha mais habitação pra todo mundo. Então eles fizeram umas unidades que chamaram de triagem. As vagões da triagem. Na verdade o nome triagem era pras famílias ficarem ali e serem triadas... Exatamente, era uma triagem pra ser selecionado pra outras casas ganhar casas. Pra casas... Pra casas definitivas. E isso não aconteceu até hoje. Isso era assim... Mas tinha que pagar. Isso era o calo do meu pai. Pagavam lá na triagem? Pagavam. Todas as lutas comunitárias foram desenvolvidas pra acabar com as triagens. Porque as triagens... Assim... Onde reúne hoje a maior bolsão de pobreza da comunidade são as triagens. E foram as famílias mais necessitadas que foram ocupar essas áreas. E por último, não ganharam a casa como deveriam ganhar e ficaram lá. Antes deles ocuparem, teve uma invasão da própria comunidade pra lá. Mas as autoridades colocaram pra fora e trouxeram gente de fora pra morar nas triagens. E a Cidade de Deus, tem muitas pessoas que estranham esse grupamento da Cidade de Deus. E a forma como o comportamento do morador de lá se deu. Pessoas de várias comunidades do Rio de Janeiro. De bolsões de pobreza do Rio de Janeiro. Então, quando as pessoas chegaram lá... As pessoas perderam as suas relações de vizinhança nos seus locais. E tiveram que agrupar-se com novas pessoas. Sem identidade nenhuma. Muitas vezes, assim, as famílias de vizinhança foram pra outros locais. Por exemplo, teve que se conciliar diferentes formas de vida com situações econômicas. De modo geral, a mesma, né? Baixo padrão econômico. Mas, assim, as relações de vizinhança se perderam. Os empregos que as pessoas moravam lá no Cantagallo, por exemplo, tinham emprego lá na Zona Sul. E morando na Cidade de Deus, não tinha transporte fácil pra lá. Então, a maioria ficou desempregada mesmo. Então, a... A Valéria estava falando ali, que o pai dela trabalhava no Flamengo. O que ela pegava um ônibus até a Barra. E de lá tinha uma travessia do barco. E pegava um ônibus até a Gávea. Isso, é isso mesmo. Bem mais tarde, já surgiu um ônibus que trazia pra Barra. E aí tinha que atravessar o canal, que não tinha ponte, não é? De barquinho, pra pegar o ônibus pra Gávea. Numa estrada que era bem perigosa na época, né? Escura. Hoje em dia, eu vim das pedras, aquela parte alta do rio das pedras. Exatamente. O Pierinho, o Pierinho. O ônibus passava por lá. O ônibus passava ali por cima, onde é hoje o Pierinho. A minha irmã, por exemplo, que ela arranjou emprego no centro da cidade, ela andava da Cidade de Deus até a Taquara, pra poder pegar o 241, né? Que era o único que levava pro centro da cidade. Só mais tarde. Então, ela pegava num botequinho no centro da cidade às seis da manhã. Ela saia de casa de madrugada, andava até a Taquara pra chegar no trabalho. Então, assim, as condições de dificuldade eram muito grandes, né? A minha mãe, que na verdade era minha tia, minha mãe de criação, ela que me trouxe. Eu não sou carioca, eu sou amazonense. Vim de Manaus pra cá antes, fazia dois anos. Ela tinha que... Ela foi manicure, criou todos os meus irmãos. Ficou manicure porque o meu pai morreu, o irmão dela. E aí, ela teve que criar o resto dos filhos dele. Ela era manicure lá em Laranjeiras, na General Glicério. Trabalhava no salão ali na General Glicério em Laranjeiras. Ela não podia vir pra casa no meio de semana. Porque ela não conseguia pegar o 266, na época, Largo de São Francisco, que tinha ali. Porque o ônibus, às 10 horas da noite, ele não circulava mais. E aí, ela não... Ela já sabia que ela não ia conseguir chegar no Largo de São Francisco e pegar o ônibus. Ela ficava morando, praticamente, a semana toda na Zona Sul. E final de semana, ela ia lá pra casa, né? Aí, viajante, levar dinheiro, aquela coisa toda pra... Mas, as pessoas tinham essa dificuldade. Se você me perguntar, faz assim, o meu encantamento com meu pai. Eu tenho hoje 57 anos. Eu participei de trabalho comunitário junto com meu pai. Tive, assim, esse interesse em participar dos trabalhos comunitários na cidade de Deus junto com ele. Fui secretária dele, ele foi presidente, eu fui secretária dele no Conselho de Moradores. Era muito engraçado essa relação de ele presidente e eu secretário. Assim, esse compromisso que meu pai tinha com o outro, gratuito. Meu pai olhava pra esse menino aqui, sabe? E conversava com ele como se fosse filho dele. E assim, o que ouvisse dele de problema, trazia pra ele de uma forma a conversar com ele, de uma forma a contagiar ele de uma vontade de mudar a vida dele. Então, isso assim, pro meu pai era... Era muito nobre mesmo, sabe? Ele... Ele... Ele contagiu a todos nós, porque... Se hoje... Muita gente fala assim, ah, a cidade de Deus só se cria marginal. Eu já ouvi umas coisas assim, do... De alguns... Até escritores na cidade de Deus, que... Nasceu na cidade de Deus e foi um adolescente na cidade de Deus e vai virar marginal. Meu pai nunca, nunca acreditou nessa... Nessa mentira. Meu pai sempre trabalhou do lado de achar que... Todo garoto que nascesse na cidade de Deus era fruto de esperança e que ia se tornar gente de bem. Então assim, os... O que que passaram? Eu fui com seis anos. É... Sou enfermeira. Tenho uma irmã que é assistente social. Tenho vários sobrinhos. Tem... Então assim, a minha família toda é de gente de bem, graças a Deus. Então a gente... É... Honrou... O... O contágio que o meu pai... Ele... Ele produziu em nós, não é? Ele e a minha mãe também. Então... Tentando terminar aqui, porque a polícia fica tarde. Estou me impressionando para acabar aqui. É... Existem duas formas de militância. Uma, pelo que eu estou entendendo, muito presente na vida do seu pai, que é a do associativismo. É... De interligar, de articular a comunidade no entorno de associações, moradores, donas de casas, etc e tal. Mas assim... Existiam as grandes manifestações. As... É... Sei lá... Fechar a Cidade de Deus por alguma coisa. É... Fechar a rua. Alguma grande greve. Esse tipo de política. Alguma grande campanha. Tipo... Das diretas já. É... Isso não estava no... Repertório político dele? Tá. Tem alguma grande manifestação que acontece ali na Cidade de Deus? Não tem alguma coisa pra vocês? Assim... A considerada de média pra mim foi quando o posto de saúde da Cidade de Deus resolveram fechar pela questão da violência da Cidade de Deus. E aí... A comunidade se mobilizou. Meu pai... Né... Tradicional de quem morava lá. Algumas passeadas também. Não sei te precisar da... O evento que foi promovido pelo Conselho de Moradores, que eu assim considero que foi de maior porte, foi o primeiro encontro popular pela saúde do Rio de Janeiro. O que você falou? É... Eu acho que... Isso assim... Foi um... Um marco na Cidade de Deus. Assim... Bem... Bem bacana que meu pai... É... Construiu... Junto com outras instituições. Já na época... Os médicos do posto de saúde também estavam organizados enquanto... Estavam o quê? Organizados. A associação dos funcionários do posto de saúde. E o meu pai era muito ligado ali ao posto de saúde. Pelas questões de saúde pra comunidade. E aí... Esse encontro aconteceu em... Tem... 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 Tem um cartaz... 82. 80. 1980. A revista Nós tem esse encontro. É... Então, esse livro aqui, ele foi produzido porque... É... Na verdade, ele é a síntese de todas as reivindicações de cada comunidade participante do Encontro Popular pela Saúde. Então, foram mais de 5 mil pessoas na Cidade de Deus. Que ficaram muitas. Isso é que é interessante. É... O evento foi no antigo Colégio Zé de Alencar, que hoje é a sede da... Da... Da FETEC. Ali na praça. Na praça principal. É, na praça principal. Sendo que... Cada comunidade que vinha com ônibus de moradores... Nós organizamos o encontro, tinham três creches. As crianças... De... De seis meses até... Tal idade ficava numa creche. As outras numa outra creche. E as de idade mais avançadas numa terceira creche. E esse encontro... Tem isso aqui, ué? Eu tenho foto do cartaz de gancho... Eu tenho, eu tenho o cartaz também. Você tem também? Tem. Tem. O cartaz do que? É... É... O cartaz do que? A data não tá aqui, ué? É... O cartaz tá. É... Mas foi setembro. Mas não tem um livro, hein? Oi? Não tem. Tem. Então esse livro aqui, ele traz as reivindicações de cada comunidade. Que o objetivo era que nós entregássemos, o conselho de moradores entregássemos. Ao secretário municipal de saúde, estadual de saúde, as reivindicações da comunidade. Assim... Assim... Se vocês abrirem o livro, vocês vão ver que as da Cidade de Deus evitariam a enchente. Olha isso. Entendeu? As da Cidade de Deus, elas apontariam pra uma saúde melhor, né? Porque logo em 2006 foi feita uma pesquisa que identificou que a Cidade de Deus tem alto índice de crianças desnutridas. E o livro traz essa... Aponta essa situação de desnutrição entre as crianças da Cidade de Deus. Então, apesar dele ter sido escrito em 80, ele traz questões que até hoje não foram selecionadas pelo poder público. Tanto de habitação, quanto de... Porque tem subtópicos. Saúde, educação, transporte, habitação. Todas as questões aqui pra entregar pro secretário na época. Que ele recebeu. Não é? Mas não... Coisa em prática, né? Se não... Eu imagino... Coisa em provocação e eu acho que é interessante que ele explica que você falasse um pouco sobre o fechamento da rua. Parte da Mara Chão Salazar Mendes de Moraes, do Porto do Céu até a Praça, e da Praça até ali onde eu fosse Guimarães. Você achou aquela rua inteira pra realizar um grande evento de política e de lazer pra comer os maios. A gente tinha essa prática muito vinculada às questões políticas, muito vinculada às questões de necessidade de idade delegada. Eu falei assim... A cidade de Deus era praça, mas... Gradualmente, a cidade de Deus foi perdendo as praças pra ocupações de moradias precárias. Então, se você andar em certos lugares na cidade de Deus, se eles andarem, vocês vão ver assim... Ela disse que tem praça em tudo quanto é lugar, mas não tem. Por exemplo, onde o Wellington mora hoje tem a praça, não tem a praça. Onde a minha mãe mora hoje, não tem a praça. Aliás, linda. É dita na internet como a melhor área de lazer da cidade de Deus. E tem alguns lugares que perderam a área de praça pra ocupar casas geminadas. Porque como o governo do estado tinha que alocar todo mundo na época das favelas, que o projeto de remoção das favelas permaneceu sistematicamente, Eles continuaram trazendo pessoas da zona sul pra cidade de Deus. Como não podia construir? Com o mesmo padrão, fizeram casas geminadas. E as triagens também. Casa para-piras. A gente chama de casa para-piras.